Oi, e aí, bebê? Tudo certo na vez? Desculpa, eu cuspi em vocês. É, eu não posso falar muito alto porque é de madrugada e eu tô com sono. Dá pra perceber? Talvez. Tô aqui hoje porque vocês me encheram o saco pra gravar sim, sim, 3 horas da manhã. Por quê? Pra ele vir aqui e me assustar, porque vocês viram a última vez que aconteceu, né? Se você não viu ela botar o vídeo aqui, foi assustador, tá? Ele queria comer a minha garda, ela tava bem, né? Ufa, deu tudo certo. E agora a gente vai ver o que vai rolar aí, 3 horas da manhã com o XC. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tô até com medo. Qualquer coisa que acontecer comigo, a responsabilidade é de vocês, tá? Qualquer coisa. Qualquer mesmo. Ai, eu tô com sono, queria, tá dormindo. Mas nessas horas todas, tamo indo por cima. Não consegui rimar. Tô com sono. Boa noite. Também vou dormir, tchau. Pô, já começou assim? A gente combinou de se encontrar. Quando? Nossa, ele tem memória fraca, né? Das 3 da manhã, lembra? Sim, vida. Ah, agora lembrou. Agora me chamou de vida. Tava indo embora. Então, qual vai ser? Então, esse aqui é censurado, tá, gente? Isso eu não quero. O que você quer, então? Não sei tu que me chamou. Qual o seu nome? Orisvalda. Melhor borrachinha da vida. Eu tô sozinha. Não, você não... Não, você não está. Agora soou o bigode. Agora soou até o... Como assim? Brincadeira. Ah, tá. Quantos anos você tem? Um. Entendeu. Tu é, né? Né. Isso aí mesmo. Me, ô, mu, ô. Meus cachorros estão destruindo de madrugada a casa. Ou será que é ele? Você está aqui na minha casa agora? Sim, estou sentado no sofá assistindo Frozen. Mentira. É sério? Sim, muito sério. Ele quer muito falar com você. Esse é o momento que a gente vai... Tem que ir lá na sala ver se ele está lá, né? Vocês vão comigo, obviamente, né? Então tá, tá. O moço. Então vamos lá, né? Gente, está tudo certo. Está tudo calmo. Por que que eu fui? Nossa, mano. Está tudo escuro lá embaixo. Nossa, eu não vou, velho. Sério que vocês vão fazer eu ir lá? Deixa eu olhar. Ufa, era a minha blusa ali no banheiro. Vou cagar isso, velho. Gente, não tem ninguém, olha. Dá pra ver? Mas que isso eu não vou, não, gente. Eu vou ficar daqui mesmo. Eu vou falar com ele, peraí. Você não está aqui. Eu estou aqui. Como assim? Não estou vendo. Claro, porque graça, se não vê, você ri. Ah, gente, olha. Não vou não, mas vou voltar. Eu vou voltar aqui, porra. Já deixei. Você está me assustando. JCC. Tipo, o quê? O que foi? Você não está aqui em casa. Para com isso. Em qualquer lugar, gata. Você não está no meu banheiro, né? Não, você é burro. Onde você está, então? Do lado de Gisele, sentado, olhando ele jogar. Quem é Gisele? Onde? Na minha casa no limoeiro. O foi não está mais aqui. Nossa, gente, olha. Fiquei, olha. Sente, já ouviram os barulhos? De boas, então. O que fazemos às três da manhã? Sei lá. Tipo, ele me chamou e daí ele fala, sei lá. Você tem medo? Tenho de perder você. Oh, peraí. Eu não resposta. Por favor, me ensine. Nossa, nunca ninguém falou isso para ele. Tá bom. Se alguém diz, oh, o que eu digo? Hakuna Matata. Bom, assim, sério, se alguém diz, oh, para mim também eu tenho que responder Hakuna Matata, assim, certo? Eu ensinei. Eu ensinei. Come ovo com morango. Por que eu falei isso? Eu também não sei. Eu estou com sono. Pimento reino. Estou com sono, eu quero ir embora. Foda-se. 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 Sempre meigo e delicado, né? Tchau. Você é muito rude. Me desculpe. Dez reais. Então tá à vista no cartão de débito. Nossa, dinheiro. É, sim. Ok. Falou então feio. Isso são mods de falar com uma dama? Disponha. Estou com sono. Tchau. Não vem me ver. Tchau. Vai dormir, vai. Também te adoro. Eu não. Cortei relações, tá? O que? Três pontinhos. É isso que a gente faz quando briga com o crush. Três pontinhos. Ok. Ok mesmo. Por favor, esse foi o vídeo de hoje falando que você me senta só da manhã. Eu tô com sono. Eu fico um pouquinho com medo. Talvez agora eu não consiga dormir. Mas às vezes... Mentira, eu não tenho medo. Quem disse que eu tenho medo? É só dormir com a luz acesa. Tá bom? Meu Deus, eu tô muito suor, muito calmo. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir. Amo vocês, tá bom? Beijinho no ombro. Porque... É, vídeo na Buda. E... Manda a vida do suveco. E até o Brasil. Eu tô cheia de baba na boca. Ó. Tô perdendo um cachorro. Isso foi meio estranho.